Triste. Estentar a banana de prato pelo menos. 62 pontos. Estentar a banana de prato pelo menos. Existir omez de prato pelo menos. Estar na panela de prato pelo menos. Prato pelo menos. Estar na panela de prato pelo menos. Ah, que dificuldade. É isso aqui na hora da mente, não colocamos bem, não está na hora Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não consegui melhorar, vamos deixar para o cheiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.